O que a gente construiu nesses 22 anos de resultados? A gente tem uma carteira de mais de 2.400 clientes atendidos em 18 estados do Brasil. Hoje nós trabalhamos com 437 projetos, clientes simultaneamente sendo atendidos, principalmente São Paulo, Rio e algumas capitais do Brasil. Preparamos mais de 1.500 empresas para certificação ISO 9000, PBQPH, as principais incorporadoras e construtoras do Brasil, que trabalharam conosco nessa jornada. Estão prestando consultoria hoje para mais de 180 empreendimentos sustentáveis, seis estádios de futebol, seis hospitais, 130 edifícios corporativos, hotéis, centros de logística. A questão da sustentabilidade, ela pegou muito forte na construção e o Brasil vem ocupando um papel relevante nisso. Os dois modelos que são trabalhados no Brasil é o modelo americano, da certificação LEED, e o modelo francês, que é a certificação ACWA. Para vocês terem uma ideia, no modelo americano, o Brasil hoje é o quarto país em número de empreendimentos registrados. Está só abaixo do próprio Estados Unidos, que o modelo é deles, da China, dos Emirados Árabes, e o quarto país hoje é o Brasil. Então a gente vem crescendo, o país vem crescendo muito fortemente nisso, e o CTE tem uma posição de liderança, a gente tem mais ou menos 40% do mercado.